O novo coronavírus é o sétimo identificado de sua família a infectar humanos. Ele é parente dos vírus que causaram as epidemias de SARS e MERS. Os coronavírus são responsáveis por cerca de 15% dos casos de gripe comum. Conhecidos desde os anos 60, não se sabe há quanto tempo existem. Em 11 de fevereiro, o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus batizou o novo vírus de SARS-CoV-2. Para ele não ser confundido com o vírus da SARS e como a doença foi descoberta no fim de 2019, a OMS adota o nome Vírus da Covid-19, embora essa nomenclatura não substitua a do Comitê. Atenção, Covid-19 é o nome da doença causada pelo SARS-CoV-2, ou novo coronavírus. Neste vídeo, você vai aprender parte do que os cientistas já publicaram sobre essa nova epidemia. Artigo publicado no New England Journal of Medicine prevê que novas variedades de coronavírus continuarão aparecendo periodicamente em humanos. Entre os fatores para isso acontecer estão a alta prevalência e ampla distribuição dos coronavírus, a grande diversidade genética e frequente recombinação de seus genomas e o aumento nas interações entre humanos e animais. Texto na revista Lancet indica a possibilidade de o vírus se adaptar para aumentar sua eficiência em ser transmitido de pessoa para pessoa. No fim de janeiro, cientistas chineses estimavam que cada paciente infectava, em média, outras 2,2 pessoas. Dados da OMS, publicados em março, estimam que esse número está entre 2 e 2,5, mais alto que o da gripe comum. A organização ressalta que as estimativas variam conforme o país e o período. O novo coronavírus não é brincadeira. Alguns pacientes que se recuperaram da covid-19 sofrem danos nos pulmões. Estudo da Autoridade Hospitalar de Hong Kong, publicado em 13 de março, mostrou que pelo menos dois pacientes de 12 que receberam alta não conseguiam fazer as mesmas coisas que faziam no passado e perdiam fôlego ao andar rápido. Ainda não se sabe quanto da capacidade pulmonar perdida pode ser recuperada depois, com exercícios como a natação. Um estudo preliminar enviado à plataforma MedArchive em 13 de março mostrou que o novo coronavírus pode sobreviver por até 72 horas em plástico ou aço inoxidável. Uma outra análise de 22 estudos mostrou que os coronavírus em geral podem sobreviver em superfícies à temperatura ambiente por até 9 dias. A persistência é menor em temperaturas acima dos 30 graus. Segundo a OMS, o vírus da covid-19 pode ser transmitido em todas as áreas, incluindo as quentes e úmidas e até em lugares frios e com neve. Em todos os climas, a melhor maneira de se proteger é lavar as mãos com frequência. A doença vai embora junto com a sujeira. Termes, barquiférias, manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão.